Pode ser, é claro que bem O que vier, o coração Me coloca a prova pra mostrar Não faço nem bom Pode ser, é claro que bem O que vier, o coração Me coloca a prova pra mostrar Não faço nem bom Para muitos indesejados O louco, o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida Ouça os sinos alucinam Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo Esquece sem enfrentar Curar padece Colando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca exposto a perder Destilo o fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Cari os aliados Sem pegar atalho Postando ou não Postando ou não Pode ser, claro que ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo nem bom Pode ser, claro que ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo nem bom Tivemos já um pavio Processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Há sido na sinopse Da nossa condição Brasil Ainda aguardo Grito de libertação Nada vem bom Vira inspiração Raro malaba a geração Quem sabe Comprir as amarras Da irrealidade Pachando de imitadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os polis É que tão na mata Minas improvisadas Servem como carvão Para manter a chama Acesa da revolução Sozinhos sou o semente Contigo somos paulis Com eles somos paulis E assim seremos árvores Sozinhos sou o semente Contigo somos paulis Com eles somos paulis Ben oui, pour la fête des murs Ça me fait plaisir A Bélicia On est toujours gâter Dizem Andrei